Acho que esse é mais louco Vai ter a filmagem depois Vai ter a filmagem depois Vai ter a filmagem depois Caralho, mulher Ai, mano, isso era muito crazy Meu Deus Nossa Uhul 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 Caralho, meu coração tá acelerado Soltou a mão? Ah, é ruim, mano Vai muito forte Caralho, moleque Uhul 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 Caralho, mano, um bagulho Uhul Caralho Uhul 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 Caralho, esse teu portal vai ser muito ruim Uhul Olha pra baixo Uhul 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 Muito bom, mano Caralho, mano, que você tá tão foca Mas essa deu mortal agora, mano A outra foi de boa e só deu uma geladinha E aí, sabe quando Sabe, tipo, aqueles vídeos que você vê Os bagulho de 360 lá e Simão parece isso, né, mano Caralho, mano, que louco Caralho, dá vontade de virar isso aqui pra filmar a bicha Muito top, mano Uhul Ah, moleque Sensação louca, né, irmão? Mano, muito bom, mano Dá vontade de novo Uhul 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 Dá vontade de novo, mano, muito bom, mano Caralho, ô Muito bom, mano Esse girou, irmão Lá e Simão Muito top Ô Sabe aqueles... Sabe aqueles vídeo, Will? 360, que você vê tudo lá e Simão Muito top Tchau 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 Tchau